Boa aí, Nascambara, tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui porque ocorreu o seguinte, cara No YouTube, no vídeo da lagarta-aranha O primeiro vídeo que eu publiquei sobre ela, o gênero Fobetron Eu disse que não sabia se a lagarta queimava Realmente eu não sabia Mas gravei ali com ela, passei algumas informações E depois de muito tempo eu encontrei ela de novo E tive mais experiências E uma dessas experiências foi o quê? Tocar o corpo da lagarta pra ver qual seria a reação que tem E eu descobri, pra minha surpresa, que ela não é urticante Ela não queima, tá passando caminhão, peraí Só que aí pintou um ser humaninho Entendeu? Que não sei qual é que é a dele Ele tenta discutir com o cara que sabe o que tá fazendo Entendeu? Como eu falei, eu pus a mão E essa pessoa jurou pra mim Não, essa lagarta queima sim, tô preocupado com as crianças Olha ela aqui, ó Lagarta-aranha A mesma que vocês viram lá Tá aqui, ó Dona Ana Carla Tá aqui, ó A lagarta na minha mão, aqui, ó Deixa eu arrumar o foco aqui, ó Ó Ó Carinho gostosinho Eu tô encostando nela devagar Porque esses tentáculos dela se soltam Tá? Bem devagar Só o toque aqui, ó Um lado pro outro Pra um lado pro outro Ó, ela tá viva, tá vendo? Ela reagindo Nem uma sensação de queimadura Gente Vocês parecem aquelas pessoas que vai no médico Sem saber de nada Quer se dar diagnóstico Quer se dar remédio É o que eu falo Não discute com pessoa que tem experiência É por isso que o tio muitas vezes é bruto nas respostas aqui Porque a pessoa não sabe o que tá fazendo Confunde o bicho E vem se posicionar como se o tio estivesse falando abobrinha Como se o tio estivesse errado Só que o tio aqui é doido Ele tem a manha de botar a mão nos bichos Ele tem a manha de saber qual é o efeito Já me queimei em diversas taturanas Tá? Então assim Antes de você debater Entende com quem você tá falando Tá? Não é uma questão de desumildade da minha parte Mas sim da sua Se você não tem a experiência que eu tenho Durante de anos Se você não tem essa coragem de chegar no bicho aqui Qual é que é? Que bicho que é? Então é assim Não é por aí Sabe, gente? Não é por aí Isso é muito desgastante Você tem que ficar Explicando pras pessoas Que por meio de experiência Você sabe que o animal não tem tal efeito Não tem tal coisa Entendeu? As pessoas elas Não estudam o ambiente dela Não estudam os bichos como deveriam E aí fica emitindo opinião Que é desgastante Em comentário Na nossa página Tá? Um grande abraço Dona Carla Tá aqui ó Lagarta Fobetron Lagarta Aranha Mesma que você viu no vídeo Completamente inofensiva Ó Nada no meu dedo Nada Vou pôr ela aqui no chão Ó Ó Nada Nem sequer um vermelho Nem sequer um inchaço na minha mão Buenas pra todos vocês Tchau Obrigado.